No deserto, os israelitas sentiram sede, muita sede E diante daquela sede que os israelitas estavam sentindo Eles colocaram Deus à prova E o Senhor fez jorrar água da rocha E o Senhor te diz assim, neste dia, tu tá com sede de solução Diante da tua sede, vou eu fazer jorrar a solução E virá de uma forma que a tua mente desconhece Porque os israelitas jamais imaginavam Que a água que eles precisavam para saciar a sua sede viria de uma rocha E o Senhor te diz assim, vai vir a solução de um lugar De uma situação onde a tua mente desconhece Então não tente entender Porque tem horas que tu fica tentando entender de onde é que vem a solução E o Senhor te responde agora que tu não conhece a solução Tua mente não sabe O Senhor é quem sabe Então aquieta, descansa e espera Porque o Senhor vai fazer jorrar a solução Aí neste lugar Deus te abençoe